Viajar no Rio dos Bonsinagem Climane continua um martírio. Construção da estrada na Avenida Max Love deixa moradores sem água. Alunos da escola Ivagalane estudam em condições precárias. Na JogaBeds, tu podes apostar na tua equipe favorita, no teu desporto favorito, fazer muita mola no teu jogador favorito. Alô, ainda temos lotaria e muitos jogos virtuais. Esquece! Ou pode ser um simples apostador, a escolha é tua. JogaBeds, Edmos, não vale nada. A violação dos direitos humanos, principalmente no período eleitoral, preocupa a sociedade. Estimados internautas, boa noite. Sejam todos bem-vindos ao Informativo Provincial desta terça-feira. Viajar no Rio dos Bonsinais continua um martírio, porque as embarcações que existem carregam muito acima das suas capacidades. Estas viagens acontecem numa altura em que o governo pagou por uma embarcação de 42 lugares, no valor de 10 milhões de metricais, mas que nunca foi entregue. Já habituamos a fazermos como? Maneira de viver. Maneira de viver já habituamos. Ninguém sabe qual é o limite do número de passageiros, e muito menos da carga que vai em cada uma destas embarcações. O peso nós não soubemos medir, só medimos através daquele risco vermelho aí. Mas, ninguém deixa de viajar para resolver os seus assuntos. Vamos já ver que é perigo, mas não há como. É o único meio que temos só. Sim, é o mesmo único meio que existe, porque o governo deu dinheiro a pessoas alheias para colocar meios convencionais, mas até aqui, nada. A Direção Provincial de Educação consta, sim, no seu plano, a aquisição de uma embarcação, num valor de 10 milhões. Esta embarcação já foi paga, e a embarcação estará aqui na Provincia da Zambésia, nos finais deste mês. Devereza quando? Na Provincia. Desde em conta a Comprana em 2022. A Comprana não foi em 2022, foi em 2023, ano passado, porque tinha que passar por algum processo em termos de fabrico. Porque uma embarcação, não é como se fosse viatura. A embarcação tem vários requisitos. É necessário que haja engenharia, aplique-se uma boa engenharia, depois, também, para além disso, é necessário que decora este processo todo de fabrico. E levar tempo. Para fabricar uma embarcação não é fácil. Não é fácil. Então, este tempo todo que ficou, agora já terminou, já está a caminho. Teremos nos finais deste mês. Arcanjo Mário vai a Xerimane, distrito de Inhações. A viagem é feita numa embarcação que leva passageiros e carga. O medo faz parte do passado, porque não tem alternativas até chegar ao destino. Quando se fala em colete de salva-vidas, os passageiros até defendem que há. Mas as imagens captadas pelo dinheiro da Zambésia mostram o contrário. Na travessia de Mourua, não se vê nenhum agente de fiscalização marítima. Portanto, os utentes estão a Deus dará. Tentamos, sem sucesso, ouvir o administrador do Instituto Nacional de Administração Marítima, porque Augusto Dongo não estava no setor. Moradores da Avenida Maxilove estão há seis meses sem jogar água nas suas torneiras. Eles alegam que o problema começou quando arrancaram as obras de reabilitação da avenida. O mais revoltante, segundo eles, é que pagam a fatura de uma água que não consomem. É um bairro que já enfrentava problemas no abastecimento da água, mas a situação agravou-se com o arranque das obras de reabilitação da Avenida Maxilove, vulgo Avenida Maputo. Estamos a sofrer muito por causa de água, desde que esses vieram aqui, como é que vão arranjar a estrada? Estrada deles nunca arranjam. Até estragaram quase... Aqui na nossa área tem problemas de água. Já todas as casas desse Avenida Maputo não estão a sair água por causa dessa estrada que eles vieram. Estragaram, quase estragaram, não vamos falar que arranjaram. Esse bairro aqui está mais frio só por causa de água. E a estrada também está muito mal. Estamos a passar mal aqui. Ah, é isso mesmo, sou. Estamos a passar mal mesmo. Água todos os dias, todos os dias, água. Todos os dias, aquele que é dia. Já cansamos de água depois de beber. O mais agravante é que, neste momento, as obras estão paralisadas, sem data para retoma, e os munícipes não sabem até quando vão ficar sem o precioso líquido. Não sei se é de entregar este ano, não sabemos. Se é de entregar, se vão conseguir, não sabemos. É de só se provocar, é de provocar malária. Mosquito, cheio de água, assim, provoca muitos bichos. Recorde-se que a primeira pedra foi lançada em agosto do ano passado, mas as obras foram paralisadas pouco depois, deixando no local um amontoado de pedras e areia. A falta de aceitação da escola Ivagalane, construída pelo município da cidade de Climane, por parte do governo, continua a prejudicar os alunos que estudam em péssimas condições. O diretor do setor prefere nem sequer se pronunciar sobre o assunto. As salas foram construídas e inauguradas em outubro do ano passado pelo Conselho Municipal da cidade de Climane, no bairro Ivagalane, mas desde então nunca funcionaram, porque, aparentemente, o governo não reconhece o estabelecimento de ensino. Prefiro passar essa reportagem ao senhor Araújo, Manuel de Araújo. É a escola dele, ele que construiu, ele que sabe o promenor dessa escola, eu não posso pronunciar, porque eu tomei conhecimento quando fui trabalhar no distrito. Então eu não me pronuncio sobre aquela escola. Sem querer dar muitos detalhes desta contenda, mas para o fim da entrevista, ainda dá para ouvir Casal dizer o seguinte. Ele alega, então eu não sei dessa ligação. Não sei dessa ligação. Muito obrigado. Refira-se que o assunto já é do conhecimento do governador da Zambésia, Pio Matos, mas a situação continua na mesma. É a altura de observarmos uma breve pausa. Não saia daí, voltamos com mais notícias. A ti já. Na JogaBets, tu podes apostar na tua equipe favorita, no teu desporto favorito, fazer muita mola no teu jogador favorito. Alô, ainda temos lotaria e muitos jogos virtuais. Esquece! Ou podes ser um simples apostador, a escolha é tua. JogaBets, Edmos, não vale nada. JogaBets, 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 I'm begging for a thread that you had severed long ago And if I'm doing band-aids, I'm the only thing we pay A reportage DZ revela-lhe tudo Bem-vindos de volta à segunda e última parte do Informativo Provincial O problema das águas estadunadas nos bairros da cidade de Climane Revolta os munícipes que alegam que a situação já preocupa Os bairros em pior situação são os bairros de Contamina, Brandão, Torrone, 1º de Maio e o bairro Manhãua Música Esta é a realidade que se vive em alguns bairros da cidade de Climane As vales de drenagem estão sem capacidade para escoar as águas Dificultando a circulação de pessoas e veículos Não é engenho? Vamos atravessar aqui, enfrentamos estudária Enfrentamos musudus e as crianças têm medo Mesmo lá à frente já deixaram também água para lá Carregaram água, areia colocaram aqui Mas essa areia não está a resultar em nada Como dá para matar, não tem sido fácil, nem um pouco E municípios já cansaram essa areia Trouxeram já a terceira vez A primeira trouxeram, tentaram empolgar a chuva onde veio Então é o mesmo desastre Novamente, agora foi a chuva de três dias Então vai pelo quem, de quem é o poder ou de quem pode olhar para a situação agendária que a realizar Tudo o que será, seremos muito gratos Estamos neste local na zona chamada Contamina, mas concretamente mais conhecida por Inshopping Aqui não tem sido fácil escalar este local devido a esta água estragnada que se encontra neste local desde janeiro último Mas os moradores alegam que há famílias que construíram suas obras nas proximidades da vala de drenagem Que de alguma forma podiam facilitar o escoamento das águas Aqui estou operando algumas mamães que vão falar ao Diário da Zambésia Sobretudo, como tem sido a ginástica para escalar este local Mamã, diz seu nome, fala para o Diário da Zambésia Dona Luísa Moussa Dona Luísa Moussa Como tem sido a ginástica para passar este local? Estamos mal aqui, estamos a pedir socorro Estamos a sofrer, antes estamos a sair do hospital Está a ver só chinelo, uma pessoa pega sapato na mão E para mamãe, do outro lado, é o mesmo sentimento? É o mesmo sentimento, nem criança quando vai na escola, fica ou tira sapato, fica assim mesmo Sem nada, sem como, eles têm que tirar sapato e passar para a escola Toda hora, crianças estão a brincar na água, aqui não temos como Esta lamentação de moradores munícipes deste bairro Que lamentam bastante pela esta água que se encontra aqui neste local já há bastante tempo É que a idilidade alega que nada faz para resolver esta situação Por mais que tenha havido o plano de reabilitação, ou seja, de colocar saibro nesta estrada Mas este plano parece que caiu inteira, segundo os moradores A idilidade reconhece o perigo, mas mesmo sem garantias continua a fazer promessas Estão sendo feitas intervenções, embora a Avenida da Liberdade, pelo nível de degradação Carece de uma intervenção um pouco mais especializada, bem como a Rua 4000 A visão é de prover que as ruas estejam nas melhores condições E sobre as obras que estão fora do prazo, o Palácio do Sabonete explica-se Bom, como vocês sabem, na zona da contamina está lá, até ao presente dia, uma placa de intervenção por parte do empreteiro No entanto, as intervenções estão meio paralisadas por conta da disponibilidade de fundos E naquela rua, praticamente, o empreteiro foi adjudicado em função do fundo de estradas Sabe-se que os bairros mais gritantes são Manhãua, Primeiro de Maio, Brandão, Torrone, Floresta e 3 de Fevereiro Agora sim, a violação dos direitos humanos, principalmente no período eleitoral Preocupa a sociedade, por isso, uma organização não governamental Capacitou alguns jovens de que limar nem guruem nesta matéria A violação dos direitos humanos, principalmente em período eleitoral É um problema que continua a preocupar a sociedade Por isso, uma organização não governamental capacitou alguns jovens de que limar nem guruem nesta matéria O projeto vai ter foco em três grupos principais Que são pessoas com deficiência, jovens, que são rapazes e raparigas e o grupo de mulheres E focam muito mais naquilo que é participação cidadã, acesso à justiça e direitos humanos Então, exclusivamente aqui onde estamos, hoje em Kilimanj Estamos com esses ativistas que se apresentaram aqui, em sua excelência A trabalhar com eles já faz um tempo E hoje, durante esta semana, estivemos Na semana passada, estivemos a trabalhar no Distrito do Guru Durante uma semana, a dar a mesma formação Estamos a dar a mesma réplica aqui em Kilimanj Porque esta é a última formação para que eles possam se fazer ao terreno Para poderem trabalhar com as comunidades Por seu turno, o governo vê a iniciativa como uma ajuda às famílias no acesso à justiça Com a intervenção dos vários atores na divulgação e monitoria dos direitos humanos Iremos todos assegurar a expansão do acesso à justiça e a participação consciente no processo de informação Através do programa, um distrito, um tribunal A formação e a aceitação de juízes e procuradores Sobretudo nos distritos O governo tem estado a criar promoções para a expansão e acesso da nossa população à justiça Então, aqui, o vosso trabalho vem complementar esses esforços do governo Sabe-se que esta ONG opera nas províncias de Cabo Delgado, Nampula e Zambésia Chegados aqui, é o fim do nosso informativo provincial para a edição desta terça-feira Com promessa de castarmos amanhã com mais notícias Boa noite, até lá! E aí 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 E aí